Eu convidei o Nathanael e a turma dele, o Nathanael foi quem trouxe essas duas práticas aqui para Goiás. Para a gente entender um pouco melhor, Nathanael, não é nada fácil, né? É fácil, é com prática, treino correto, de maneira correta, qualquer ser humano pode fazer, qualquer pessoa pode executar os movimentos da calistenia, do street workout. Só usa o peso do corpo, não tem aparelho, nada, são só as barras. Só usa o peso do corpo, o mínimo que iremos precisar é da disposição de cada um para praticar essa modalidade calistênica. Muita disposição, aliás, aquilo ali que ele está fazendo agora, a gente consegue ver inclusive a veia do braço, é muita força que usa, né? É muita força, aquele movimento ali é o front leve da calistenia, existe muita força, coordenação motora, mas qualquer pessoa pode executar ele. O segundo movimento é o musk club que ele está fazendo, uma passada por cima da barra. E tem mais essa barra aqui também, é muito equilíbrio também, né? Exige um pouco de equilíbrio, é técnica, bastante técnica também. O Emanuel está executando o musk club, vai executar também um 360, um movimento mais avançado. Ai, meu Deus, gente, eu só me preocupo com os dentes, com o nariz, a hora que eles fazem isso eu já gelo aqui. Já me dá aquele medo, sabe? De alguma coisa, do pior acontecer e eu ser a culpada, porque eu convidei essa turma para vir para cá. E tem também o exercício no chão, né, Nathanael? Deixa eu passar para cá, que o Nathanael vai explicar enquanto ele faz aqui. É isso, tem a flexão no chão, não é a flexão simples, é uma flexão avançada, uma flexão de freestyle, que o nosso amigo Clébis está executando com variações de flexões explosivas. É, no comecinho parecia fácil, né? E agora vai dificultando o negócio. É, começa fácil, depois a gente vai dificultando e a gente vai evoluindo a cada dia mais e mais. Agora o que eu estou percebendo é que tem um homem só aqui, isso é muito pesado para mulher? Não, não, qualquer mulher também pode fazer. É claro com a orientação de um profissional, mas qualquer mulher pode executar e você vai executar comigo também. Eu não. Ó, do jeito que eu sou, se eu começar a fazer aqui, ó, eu despenco de tudo. O que você quer que eu faça? Um musculope com salto. Só isso? Ah, só isso acho que eu consigo. Será? Eu estou falando, gente, que eu estou achando que é fácil, mas na hora que a gente vai tentar o negócio é difícil pra caramba. Vamos lá, eu vou tentar. As duas modalidades chegaram ao Brasil há alguns anos. Em Goiás, há cinco. Elas usam apenas o peso do corpo do praticante. A street workout é um treino funcional no chão. Já a calistenia é um treino acrobático nas barras. E cada exercício é mais impressionante que o outro. É impossível não atrair os olhares. Como assim, produção? É só um do circo de sol, é? Você arriscaria? Eu arriscaria. Você quer tentar fazer uma? Eu quero. E não é que a Lu foi bem? Melhor do que eu. Então espera aí que eu quero me superar. Será? Nathanael, fala aí. O que eu consigo fazer direitinho? Boa, boa, boa. Boa. Parabéns. Yeah, consegui. É, definitivamente essa não é a minha praia. Mas tem muita mulher que faz e adora. Tem muito bom, viu? Apesar que eu faço mais musculação mesmo, já muda um pouco, né? Pra você que faz a musculação, é acostumada com a musculação, esse exercício é pesado, é difícil? É difícil, porque abrange o peso do próprio corpo, né? E tem que ter muita concentração. Sim, demais. Na musculação a máquina meio que dá uma ajuda. A gente rouba, tá aqui, não tem como. Agora vem cá, e a tal da bandeira humana? Fala sério, gente. Eles seguram. É isso mesmo. Quanto tempo até ele consegue segurar? De 20 a 30 segundos. Depende do nível do atleta. O Emanuel já é um atleta avançado, mas o Gilmour, então segura bastante. Você pratica há quanto tempo? Oito meses. Oito meses, já consegue fazer isso? Cada corpo reage a um exercício de uma forma diferente. Eu acho que tem uma facilidade maior em executar esse movimento. Mas tem outros que eu tenho dificuldade, que eu tô no nível intermediário e avançando. Em outros, como o Muscle Up, que é um movimento mais difícil. Tem atleta que consegue executar o Muscle Up com uma semana. Eu, com oito meses, ainda não consigo executar com a perfeição ainda. Os exercícios são feitos sempre ao ar livre. E além de trabalhar com o corpo, também fazem bem pra mente. Mudou muito o meu corpo, a minha vida, a minha personalidade também, porque eu conheci muitas pessoas legais nesse meio. O custo-benefício é muito bom e fora a saúde, né? A gente fica muito boa. E o pessoal acha, não, é difícil. Difícil é você não tentar. O que basta é você correr atrás. Naquele momento ali que você tá fazendo, você pensa só no exercício? Sua concentração inteira é só no exercício? Só no exercício. Pensa em mais nada? Mais nada. Terapia mesmo? Terapia. E é muito gratificante quando você acerta. E é muito gratificante quando você acerta.